As palavras of e from causam muita confusão, porque ambas significam de, em português, né? A tradução. E na aulinha de hoje a gente vai descomplicar esse assunto pra você. Hey, gêmeos e gêmeas! Aqui é a Bi. E aqui é a Gi. E nós somos as gêmeas do inglês, teachers especialistas em descomplicar o inglês pra você falar de uma vez por todas. Tem muitas preposições em inglês e disso a gente já sabe. Algumas são tranquilas de entender e outras já são um pouquinho mais complicadinhas. E o motivo de muita gente errar essas preposições é porque a gente tá acostumado a pensar em português, né? A gente quer sempre traduzir. E na nossa língua a gente usa só uma palavra, a preposição de, pra transmitir a mesma ideia das preposições of e from inglês. Separar essas ideias não é fácil, principalmente pra quem tá acostumado a usar as mesmas palavras pras duas funções. E além disso, essas duas preposições têm muitos usos e significados. E gente, seria impossível explicar todas as diferenças entre o of e o from nesse vídeo. Então o que a gente quer fazer com você hoje é explicar os usos principais de cada uma dessas preposições em inglês pra te dar algumas dicas pra você conseguir distinguir essas duas palavras. Bora? Quando usar a preposição of? Bom, a preposição of, ela aponta a relação entre uma palavra e outra. Ela indica posse, ela fala que algo é feito de algum material, entre outros usos. Primeiro uso, então, indica posse principalmente de objetos inanimados. Pensa nessa frase. The colors of the rainbow. As cores do arco-íris. The bricks of the house. Os tijolos da casa. Ou então, the name of the movie. O nome do filme. The people of this country are very nice. As pessoas desse país são muito legais. Quando o caso possessivo estivesse referindo a pessoas, a animais ou a grupos, busca usar sempre o apóstrofo S, né? O caso genitivo pra indicar posse ao invés de usar o of. Por exemplo, ao invés de falar the name of my friend, diga my friend's name. Porque a gente tá falando de uma pessoa. Inclusive, essa é uma dúvida que a gente recebe muito constantemente no nosso Instagram, no box de perguntas, quando a gente abre nos stories. Aí, quando eu falo de posse usando o of, e quando eu falo de posse usando o apóstrofo S? Acabamos de resolver a dúvida, né? Segundo uso do of, usado com as expressões all, both, none, most, many e few pra falar de quantidade. All of us want to go to the beach. Todos nós queremos ir pra praia. Both of them were sick last week. Os dois ficaram doentes na semana passada. None of the passengers survived the crash. Nenhum dos passageiros sobreviveu ao acidente. My team wins most of the time. O meu time ganha na maioria das vezes. Many of them have never been here before. Muitos deles nunca estiveram aqui antes. Could I borrow a few of your books? Eu posso pegar emprestado alguns dos seus livros? Terceiro uso pra falar sobre a superfície física de alguma coisa. Pensa nesse exemplo. The bottom of my shoe. A sola, né? A parte de baixo do meu sapato. The inside of the house. O interior da casa. The right side of the bed. O lado direito da cama. The top of the building. O topo do prédio. Quarto uso. É pra indicar que algo foi feito de algum material. Esse é bem comum. My house is made of wood. A minha casa é feita de madeira. Her earrings are made of gold. Os brincos delas são feitos de ouro. The bottle is made of glass. A garrafa é feita de vidro. Quinto uso a gente usa também após alguns adjetivos e verbos específicos. Não existe uma regra padrão pra esse uso da preposição of. Você vai ter que decorar mesmo cada termo individualmente. E a seguir a gente vai ver alguns exemplos, mas eles não compõem a lista completa, tá? São só os mais comuns. She's afraid of heights. Ela tem medo de altura. I'm proud of you. Eu tenho orgulho. Sou orgulhosa de você. They never get tired of traveling. Eles nunca se cansam de viajar. What did you think of the movie? O que você achou do filme? Is he aware of the problem? Ele tá ciente do problema? E quando usar agora a preposição from, gente, a preposição from nos indica ou origem, ou tempo, distância, às vezes o motivo de alguma coisa, entre outros usos. Então, o primeiro uso pra falar da origem de algo ou de alguém. Por exemplo, My mom is from Portugal. A minha mãe é de Portugal. These carrots are from our farm. Essas cenouras são da nossa fazenda. I borrowed the car from my parents. Eu peguei o carro emprestado dos meus pais. That quote is from an old movie. Esse ditado, essa frase, é de um filme antigo. Segundo o uso do from, ele é usado junto com o to e o until pra indicar o início e o fim do tempo de algo. I was in Cambodia from 2012 to 2015. Eu estive no Camboja de 2012 a 2015. I traveled from London to New York. Eu viajei de Londres pra Nova York. The circus will be in town from Monday until Friday. O circo vai estar na cidade de segunda até sexta-feira. Terceiro uso, pra indicar como algo foi fabricado. Geralmente, quando houve uma transformação nesse processo de fabricação. Pra ficar mais claro, mais exemplos. Plastic is made from petroleum. O plástico, ele é feito do petróleo. The Indians used to make canoes from tree trunks. Os índios costumavam fazer canoas dos troncos das árvores. This wine is made from green grapes. Esse vinho é feito das uvas verdes, de uvas verdes. Quarto uso de from, pra falar sobre a distância de algo, né? Pensar só nesse exemplo. The closest town is ten miles from here. A cidade mais próxima é a dez milhas daqui. She sits three meters away from me. Ela se senta três metros de mim. E o quinto uso, a gente usa pra indicar o porquê algo aconteceu. Você vai entender quando a gente vê os exemplos. He was sore from the workout. Então, ele tava dolorido do treino, né? Do que ele fez de exercício. They were dirty from painting the house. Eles estavam sujos de ter pintado, de pintar a casa. Gente, a preposição from também é usada depois de alguns adjetivos e verbos. E justamente como acontece com o of, aqui também não tem um padrão específico pra esse uso, tá? Você vai ter que memorizar os termos conforme eles forem chegando até você, conforme você for aprendendo. Pensa só nesse exemplo. Real life is very different from college. A vida real é muito diferente da faculdade, né? Airbags prevent people from fatal accidents. Então, os airbags, eles evitam as pessoas de morrerem em acidentes fatais. Essa loção irá protegê-lo, protegê-la do sol. Eating healthy can keep you from having acne. Então, ter uma alimentação saudável pode evitar que você tenha acne. Olha, como a gente falou no começo do vídeo, essas duas preposições tendem a causar confusão. Mas a gente espera que depois desse vídeo você tenha tido um tutorial prático, fácil, pra entender melhor os usos de cada uma. Não se esquece de dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal pra ser sempre notificado dos novos conteúdos. E comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, que outras dúvidas você tem, que você não encontra solução em nenhum lugar, que a gente traz a resposta aqui pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Take care!